Certo, a voz tem que ter luz própria, senão não sai, se não está sempre cantando, não adianta a nádio ficar 30 horas passando triste, se não continuar cantando. Certo, para as minhas coisas, canta aí só vocês. 3, 4, só o vinho. Canta o chico e o décimo. 1, 2, 3, 4. Agora, de cara, de cara, de luz. 3, 4. Vai lá soprando junto com todos os meninos do decorso. 3, 4, 4. O vinho de luz e cor, o seu destino. Meninos do baixo, não tem nada a declarar, né? Eu não acho que não tem nada a declarar aí, né? Mais uma menina, não está comigo, então. Para eu poder voltar para lá. Vou numa direta agora. Notas minhas. Então, ó, pega de pé. E a gente se concentra. Falta, falta, falta se concentrar. Não pode se deixar levar. É muita conversação no meio do ensaio. E não presta atenção no que está acontecendo. Depois esquece, sabe? Sons entram no fio, a gente esquece do que tem que ser cantado. Então, eu quero os todos, eu não quero o batido, porque são os meninos. Mané, não tem nada. O protetor você escolhe, ó. O protetor pode ser. O protetor, certo? O restante tem que ser um pouco mais, né? Não pode ser uma voz fazendo uma intensidade, outra cantando. Agora eu vou cantar mais forte, não é? É coro, é coro. É uma música só, não só a barra. Pensa nisso. Vamos lá? Tudo só. Se uma estrela aparecer, não responda seu olhar. E a ela uma chance de virar. Qualquer a sua ilusão. Qualquer as�가 de graçóis Que é isso Em quem quer Seu coração Amém. Se uma estrela aparecer, com vontade de brilhar, junte a ela toda a luz do seu amor. Vai acender, vai acender, seu pai o protetor. O protetor, o índio zicou o seu destino. Se uma estrela aparecer, com vontade de brilhar, junte a ela toda a luz do seu amor. O protetor faz finalzinho, a minha junte a ela toda a luz do seu amor no final. Vamos sentar, vamos sentar todo mundo. O protetor faz finalzinho, a minha junte a ela toda a luz do seu amor. O protetor faz finalzinho, a minha junte a ela toda a luz do seu amor. O protetor faz finalzinho, a minha junte a ela toda a luz do seu amor. O protetor faz finalzinho, a minha junte a ela toda a luz do seu amor. O protetor faz finalzinho, a minha junte a ela toda a luz do seu amor. Porque se vocês erraram nisso aí, luz e cor não vai acertar o estímulo. Certo? Não vai acertar o estímulo. Tem que tomar cuidado. Tem provavelmente que eu faço um pouquinho mais tarde do que nadar, tá? Tá ligado os lados da 20 pra mim? Não tem mesmo. Eu só quero estar ligado. 53. Não, eu só quero mostrar. Eu não vou dar muito tempo. Graças a Deus. E aí, a escuta que tá aí.